Nesse vídeo, vamos fazer um grande raio-x do S-Way, explorando todas as suas vantagens e o tanto que ele facilita a sua vida, seja na estrada ou tomando decisões para a sua frota. Oi, eu sou o Marcelo Duarte e estou aqui na fábrica da Iveco, em Sete Lagoas, Minas Gerais, para uma série de vídeos que vai te mostrar cada detalhe que faz do S-Way o melhor pesado da história da Iveco. O S-Way é o caminhão que vai mudar o seu dia-a-dia e o seu negócio. Esse é o S-Way, esse todo. É realmente difícil não ficar impressionado com o primeiro impacto e vê-lo assim de perto. Para desenvolver esse caminhão, a Iveco ouviu centenas de caminhoneiros, frotistas e empresas de transporte do Brasil que estão diariamente nas nossas estradas, enfrentando todo tipo de desafio. Do volante ao motor, passando pelas luzes, pelo interior e pelas novas tecnologias, o S-Way é pensado nos mínimos detalhes para maior conforto, segurança e eficiência. E depois de extensos e rigorosos testes e processos de validação, ele se tornou esse gigante que vemos aqui. O S-Way padrão tem aproximadamente 3,90 de altura. Esse modelo aqui do meu lado tem 4,20 de altura, 2,5 de largura e 7,15 de comprimento. Isso sem nenhum implemento. É por isso que o S-Way, pode anotar o que eu estou falando, vai revolucionar a linha de produtos da Iveco. E é considerado ideal para operações extra-pesadas que vêm crescendo muito nos últimos anos no Brasil. Há exemplo das operações de escoamento nos segmentos agrícola, de construção civil e industrial, mineração e até indústria química. Além de ser o companheiro ideal do motorista para transportes de longas distâncias, o S-Way é a solução ideal para liderar a frota dos grandes produtores e transportadores do mercado, pela eficiência e economia. Ah, além de tudo isso, o novo pesado da Iveco leva muito a sério as questões ambientais, com baixíssimos níveis de emissões de gases nocivos ao meio ambiente. Seguindo as diretrizes do PROCONV, Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores, nosso novo pesado já se adequa aos novos limites de emissão dos gases de escapamento, partículas, ruído, durabilidade e sistemas de diagnóstico de bordo. DNA é o código genético que carrega em cada célula do nosso corpo as informações mais essenciais sobre como somos, por dentro e por fora. O S-Way também possui um DNA. Essas três letrinhas representam tudo o que ele significa para você, para o seu negócio e para o seu dia a dia. D, design e durabilidade. N, novas tecnologias e segurança. E o A, assistência ao motorista. Uma das coisas que a gente aqui não cansa de falar e de se impressionar é com o design do S-Way. Ele é ainda mais bonito pessoalmente, tá? E design não é só a beleza das curvas, dos faróis e essa frente imponente. Design, em uma definição básica do conceito, é a otimização de uma criação humana, combinando estética e funcionalidade. Esse processo, que vai desde a idealização até a produção, agrega valor em cada etapa, com o objetivo de gerar soluções mais eficientes, confortáveis, seguras e, claro, bonitas. O design é importante também para transmitir coisas que são vitais nos produtos da Iveco. Inovação, conforto e eficiência. Outra coisa importante no design funcional de um caminhão como o S-Way é a aerodinâmica. A aerodinâmica é importante porque afeta diretamente sua eficiência energética e desempenho. Um caminhão com formato aerodinâmico reduz a resistência do ar e, portanto, requer menos energia para mantê-lo em movimento. Isso significa que ele pode viajar mais longe, com o mesmo combustível e também é capaz de atingir velocidades mais altas, respeitando sempre os limites de velocidade da estrada. Além disso, a aerodinâmica pode ajudar a reduzir o ruído do vento e a melhorar a estabilidade do veículo em condições climáticas adversas, tornando a viagem mais segura e confortável. Quando a gente fala de durabilidade, é porque o S-Way foi preparado para as estradas brasileiras, com mais de 10 mil quilômetros de coleta de dados. Essa coleta de dados traz aperfeiçoamentos baseados em telemetria, que é a medição remota. Toda essa informação vai direto do caminhão para a nossa central de monitoramento. Esse monstrão aqui passou por testes que têm uma severidade até 7 vezes maior do que as condições normais e com uma quilometragem até 3 vezes maior. Esse programa de testes foi validado em diversas simulações reais das nossas estradas. Isso foi feito em 6 ocasiões diferentes, sempre com padrões altíssimos para aprovação. Já quando o assunto é novas tecnologias e segurança, o S-Way é carregado de soluções que são suas parceiras, do start ao stop, andando em alta velocidade ou parado, de perto e de longe. Novidades que vão da nova transmissão Traxon, com 12 velocidades, a mais moderna do mercado, até o farol DLR, com assinatura S. São tantos itens que faremos um vídeo falando em detalhes sobre as mais de 30 novas tecnologias inseridas aqui no S-Way e como elas, em conjunto, formam o caminhão ideal. E por último, mas não menos importante, temos a assistência ao motorista, já que o S-Way, mesmo gigante desse jeito, cabe no seu bolso. Conectividade, assistência remota e inteligência unidas para proporcionar a melhor experiência para quem vai dirigir. Você consegue controlar o caminhão onde e como quiser no S-Way App e pode contar com assistência remota e veco em todo o Brasil. Sistemas de monitoramento vão ajudar desde a base operacional até o dia a dia na estrada. Um deles é a gestão de eficiência de condução, que auxilia no desempenho e melhora o TCO, custo total de aquisição. O S-Way oferece pacotes de conectividade personalizados para manutenção remota, segurança e prevenção de falhas. Oferece também acesso ao portal IVECO ON para gerir o combustível, as rotinas de segurança e até avaliar a condução feita no veículo. Todo veículo tem a sua assinatura única e o S-Way não é diferente. Notou o desenho exclusivo dos faróis? Além de lindo, é funcional. E não só o farol, mas todas as luzes do S-Way são um espetáculo à parte. Farol compartimentado para manutenção facilitada, luzes de LED que ajudam na economia de energia, luzes de parada, freio e neblina. E você pode fazer testes de verificação com apenas um botão, esse aqui. E a gente não está brincando quando fala que o S-Way é o caminhão que vai revolucionar o seu dia a dia. Nas veias desse design europeu, corre um sangue puramente brasileiro. Forjado e pensado para as nossas estradas, nossa realidade, nosso clima e nossa topografia. Depois do S-Way, seu conceito de caminhão vai ser outro. Na Iveco, cada S-Way é um S-Way diferente, porque com o portfólio de acessórios Nexpro, você tem várias opções para deixar o caminhão com a sua cara, customizado para as suas necessidades. É só escolher entre opções como defletor, saia lateral, tapetes, rodas de alumínio e muito mais. Com tudo isso à mão, é possível deixar o S-Way do seu jeito. E para saber ainda mais sobre o S-Way, acesse o nosso site, iveco.com.br barra S-Way. Visite a concessionária Iveco mais próxima ou mande suas dúvidas aqui nos comentários. Ah, e não esquece de acompanhar as redes da Iveco e assinar o canal.